Mais uma resenha no ar, dessa vez, de corretivo. Num vídeo onde eu compartilhei com vocês sobre a base da Boca Rosa, eu também comentei sobre o corretivo que eu tinha comprado na cor 2. Até então eu achava que era a minha cor, mas na verdade não deu muito certo pra mim. Daí que muitos de vocês perguntaram sobre a questão da sua atuação, do seu resultado, grau de cobertura, fiquei com aquela coisa na minha cabeça, passei pela Rene, e daí que comprei o tom 1. A pessoa agora tem dois corretivos da Boca Rosa, cor 1 e cor 2. No total são cinco cores, e cada um custa R$34,90, eu encontrei nas lojas Rene. Correi pra testar, compartilhei com vocês lá no Instagram, e muitas conferiram que ele ficou um pouco claro que o tom da minha pele. Pra quem é bem branquinha, acredito que a cor 1 atenda. Pra quem passa um pouco do tom da minha pele, o 2 atenda. Sendo o 2 com o fundo mais rosado e tendo essa questão de oxidar, na minha opinião, faltou um meio termo aí com fundo amarelado, um fundo bege, que atenda melhor essas tonalidades medianas. A gente entende que é bem difícil atender a todos os tons de pele, principalmente se falando de Brasil, que a gente tem uma variedade de tonalidades. Mas, normalmente, eu consigo encontrar corretivos com esses fundos de tons mais pro bege, amarelado. Essa é a embalagem do corretivo. Eu gostei da apresentação, como eu já tinha compartilhado com vocês, eu achei bonito, a pegada meio nude. Tem esse aplicador camurçado, meio inclinado, no formato de seta. E ao centro tem um buraquinho onde fica depositado o corretivo. Tô aqui com a cor 1, e vocês vão conferindo aí quanto a tonalidade. Vejam o quanto é bem mais claro que o meu tom de pele. Bem branquinho. Então, não seria o meu tom, não serviria 100%. Ele vem com a promessa de máxima cobertura. Na embalagem, basicamente, se resume por isso. Aqui no Instagram da Payot, diz que são 5 cores de corretivo. Eles disfarçam imperfeições e cobrem as olheiras, deixando o acabamento perfeito. Não especifica se o acabamento é mate, se ele é hidratante ou lustroso. Mas eu já adianto pra vocês que ele é bem sequinho e a sua textura é fininha. Inclusive, passei esse tempo aqui e ele já secou. Eu tava caçando no Instas Informações, ó. E ele tá bem sequinho, textura fina. Não é uma textura muito densa, muito cremosa. Mas mesmo que eu espalhe aqui, não vai ficar muito legal. Ele não vai espalhar direito porque ele já secou. Fica esse ponto aí, que é um corretivo que seca bem rápido. Vou remover esse aqui pra aplicar de novo. Porque se eu passar a esponjinha aqui, ela vai manter essa marca do corretivo seco. Não vai espalhar tão certo e não vai entregar o resultado. Uma camada do corretivo. E vou correr pra esponjinha, que é a forma com a qual eu espalho todos os meus corretivos. Eu tenho essa preferência. Espalha bem rápido. A sua cobertura, na minha opinião, é de leve pra média. Ele não tem uma cobertura muito pesada. Mais claro que o tom da minha pele, bem mais claro. Ao espalhar, ele já fica um pouco mais uniforme. E bem assim é o seu resultado. A textura dele é bem fina, gente. De fato, você nem sente praticamente na pele. E o acabamento é mais sequinho. Gente, minha boca tá meio manchada assim, roxo, com rosa. É que eu tava fazendo vídeo de lip tint. Resenha de lip tint. Então, tá marcado assim. Voltando ao corretivo, ele não deixa mesinhas marcadas. Dá aquela marcada assim, leve. Também não acumula. Obviamente que isso vai depender da quantidade. E com relação a isso, eu vou tacar mais uma pra gente conferir. Aí já vai ficando mais claro. Vai ficando meio fantasminha. No vídeo que eu postei no Insta, eu usei ele sozinho. Porém, peguei pesado no contorno do blush pra dar uma harmonizada. Pra não ficar muito destacado. Daí que agora sim, com a segunda camada, a sua cobertura fica um pouco mais pesada. A sua cobertura fica mais evidente. Analisando até se comparar desse lado aqui, vocês conseguem ver uma cobertura melhor. Afastei um pouco a câmera pra vocês verem. Acabamento mais pra seco. Não digo mate secão, mas bem confortável, bem suave. Quanto acumular, já começa a acumular, mas bem pouco. Desse outro lado, eu vou mostrar pra vocês a performance do 2. Que na minha pele, atua quase que um corretivo puxado pro salmão. Principalmente quando seco. Ele tem o fundo de tom mais pro rosado. Dorso do braço não é muito padrão, né? Mas é bom pra que vocês vejam a comparação de cores. E isso daqui não é corretivo. É quando eu me queimei no ferro. Vai aparecer aqui. Mas acontece. A diferença de cor é bem grande, de uma numeração pra outra. Oxidam e fica com esse tom. Então, pro meu tom de pele, a cor 1 atua bem melhor. Dá pra dar um jeitinho melhor do que a cor 2. Como eu disse, a textura é bem fininha. Seu acabamento é super mate. Inclusive, dá pra vocês verem que não tem nada de brilho. Tem opaco. E a textura realmente é bem fina. Ao aplicar assim, parece que não tem diferença nenhuma. É que ele é perfeito pro meu tom de pele. As pontas da onde apliquei, você já começa a ver uma oxidação mais rápida. Eu não sei se acontece também com o clarinho, mas não dá pra perceber porque é bem claro. Mas com esse, é bem visível no tom da minha pele. Vou espalhar com outra esponjinha limpinha, pra não ter interferência de cor. E eu apliquei ele pela segunda vez. Eu tirei e reapliquei. Porque aconteceu o mesmo que o anterior. O momento que eu fui buscar a esponjinha, secou. Olhando assim, parece que ele é exatamente no tom da minha pele, né? Mas não é. Pessoalmente, ele tá bem mais rosado. Ele tá num tom mais quente. Inclusive, pra não ser injusta, vou aplicar aqui mais uma camada. Até porque desse lado apliquei duas camadas, né? Percebi que quando eu comento que gosto mais de um, muita gente acaba gostando mais do outro. Mas, assim, tendo os dois lado a lado aqui agora, e analisando até melhor sobre as cores, eu ainda prefiro mais claro. Esse mais salmão, mais rosado aqui, me dá a impressão até que eu tô com mais olheira. Isso ao meu ver, ao meu olhar. Esse é o resultado da maquiagem bem simples, de um passo a passo bem básico, que eu já costumo fazer na minha rotina. Muitas de vocês já sabem, né? Usei corretivo, contorno, iluminador, inclusive iluminador da boca rosa, máscara pra cílios, e sim por cima desse lip tint que estava aqui meio envelhecido, apliquei o lip oil pra dar um aspecto mais hidratante. Com o corretivo mais claro, dou aquela carregada, seja no blush, contorno, ele já dá uma neutralizada, aspecto um pouco melhor. Daí que eu consigo visualizar uma cobertura e uma iluminada nessa área, até pelo fato de ser o tom que eu prefiro nos corretivos, que são um pouco mais claro pra dar essa abertura no olhar, dar abertura aqui nessa área. E essa foi a resenha de hoje. Compartilhei com vocês sobre o novo corretivo da boca rosa, as duas cores que eu comprei, pra ver se eu consegui utilizar de alguma forma. Espero que vocês tenham gostado da minha demonstração. E se você já testou o produto, já tem uma opinião sobre ele, deixa aqui nos comentários, compartilha com a gente, que vai ser super importante pra ver o resultado não só na minha pele, mas também em outros tipos de pele, em outros resultados. Vou ficando por aqui, e eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça, deixa aqui seu like, se inscreva no canal, e a gente se encontra no próximo. Grande beijo, fiquem com Deus e obrigada pelo carinho. Tchau, tchau!